Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chip para mais um vídeo de Punch Club e vamos lá para a nossa continuação, galera. E é o seguinte, vocês me avisaram que dava pra lutar ainda com o crocodilo que eu precisava fazer duas entregas de pizza, né, pra poder fazer essa luta. Então, já que a gente tem um dia aí antes de começar a gravação aí, então eu vou ver se eu consigo entregar pizza, né, duas pizzas eu preciso entregar. Então vamos lá, né, não é pelo dinheiro, né, que agora já estamos aí numa fase muito boa de grana, não precisamos ficar trabalhando nesses empregos baratos, vamos falar assim, né. Então eu só vou entregar aqui pra gente conseguir fazer a nossa missão secundária, beleza? Tô muito afim de lutar contra aquele jacaré muito louco e beleza, terminamos de entregar aqui. Vamos perguntar sobre a pizza especial. Parece que a pizza apimentada é popular. Sim, os negócios vão bem. Você quer provar a pizza apimentada? É por minha conta. Sim, deve ser uma delícia. Lá vai, pega uma. Falando nisso, tem um pedido especial que precisa ser entregue. Sem problemas, casei, eu cuido da entrega. Essa carregada é normal do jogo, beleza? Vim aqui enfrentar o Mark e acabar com a raça dele. Você ouve um barulho assustador. Foi você que derrotou o Bill? Sim, acho que você é o próximo. O tartaruga ninja não, né? Crocodilo ninja, maluco. Crocodilo ninja. Não sou igual ao meu irmão e você vai sofrer. Ah, então beleza, então. 6, 5, 7, mano, vai ser de boa. Bom, eu acho, né? Beleza, já chegou o Ship Tyson ali dando duas bigas na cara. É isso que vou. Olha o Crocodilo ninja. Levou um combo na cara. Caraca, já está perdendo. Deu duas boas, deu duas boas. Está usando um pau para lutar. Não está aguentando, hein, mano? Lá vai o Ship Tyson, acertou um belíssimo combo. Vai jogar ele na lona. Vai jogar ele na lona. Bom, yeah, mano. Ship Tyson está monstro, galera. Olha só que combo sensacional. Vai ser encerrado. Ah, achei que ia ser finalizado o primeiro round. Já fala assim, não, vamos com o carro. Vamos ter dó do cara. Beleza, nem em segundo, né, mano? Vamos falar que o cara sobreviveu dois rounds aí com o Ship Tyson. E, claro, ganhamos um ponto de skill que é muito bom. Eu não estava preparado desta vez. Você venceu. Derrotar Mark? Uau, o bastão dele era mesmo perigoso. Mas você venceu. Acho que me consigo me acostumar com isso. Volte mais tarde e lute com o meu irmão mais forte, o Gabe. Essas duas lutas foram ótimas. Que vem a terceira, derrote Gabe. Eu aposto que vai ser uma luta incrível. Que estranho. Beleza, hein? Depois de tudo isso, a gente fala que estranho. Beleza, então a gente vai voltar para a nossa mansão aí, que nós já estamos morando na mansão, que a gente é rico, né, mano? A gente pode, a gente tem condições. E vamos aqui na nossa geladeira comer um caviar. Caviar. Como são os pessoas chiques? Vocês me falaram que para ele fazer café para mim, eu tenho que comer a porra do caviar. Então a gente vai comer a porcaria do caviar. O caviar da infelicidade, mas é bem baixinho. Então dá para a gente contornar bem simples. E beleza, vamos dormir um pouco aí, né? Vai acabar o dia. Bom, galera, vocês também me avisaram sobre não usar muitas poções mágicas. Então o que eu vou fazer? Eu vou evitar usar as poções mágicas e vou usar somente em últimos casos. Por exemplo, eu posso usar a poção mágica somente quando eu for, tipo assim, para mim usar a poção mágica, só vou usar se eu perder a batalha. Se eu perder a luta, daí eu vou lá e uso a poção mágica. Então a gente vai comer uma costelona aqui muito boa, né? Bacana. E um caviarzinho aí, né? Para ficar requinte aí na nossa... Beleza, estamos 100% de tudo. Galera, dava para mim cair nessa porrada aqui, mano. Dava para mim cair. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ponhar um 11 aqui e nossa resistência está ficando baixíssima. E na verdade o meu foco, eu já tinha dito que eu ia colocar 13, né? De agilidade para me estabilizar a minha agilidade. E quando eu fosse, né, lutar, quando eu fosse upar, eu uparia mais vigor daí. Porque eu ia abrir uma habilidade que segura, né? A minha agilidade em 13. E realmente eu acho que isso vai ser útil. Porque daí eu consigo segurar um tempo a minha agilidade em 13. Enquanto eu vou upando vigor, vou upando vigor. Eu vou dar um presente para a Adrien. Para a gente ficar com amorzinho com ela. Para a gente ficar mais feliz no treino. Então vamos dar aqui um presente, né? Adrien, eu tenho um presente para você. Ah, nossa, quanta gentileza. Muito obrigada. Você está fofo. Corte esse papo furado, Adrien. Vai, me dá o que eu quero. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Ela se apaixonou aí. Tá bom, você já falou isso mil vezes. Isso sempre vai ser importante para mim, Adrien. O Roy foi um belo cara, um bom cara. Então a gente vai gravar um filme agora. Uma cena pornô. Mentira. Com alienígena. Mentira, galera. Mentira. Bom, então eu não vou conseguir pular tanta coisa. Já que eu vou focar mais ou menos aí desse jeito. Eu vou ver se passa dois dias. Eu volto lá, dou duas entregadas de pizza. E luto de novo com o crocodilo. Vou tentar zerar o crocodilo nesse vídeo? Talvez. Talvez eu consiga, né? Fazer todas as missões. Porque, se eu não me engano, são quatro artarugas ninjas. Então vão ser quatro crocodilos. Já matei dois, né? E cara, eu perdi bastante vida. Eu acho que compensa eu tirar aquele escudo ali e colocar uma esquiva, né? Para a gente tentar sobreviver mais tempo aqui nesses rounds, né? Não é chute não, meu irmão. É esse aqui, velho. Então vamos lá. E galera, eu preciso abrir algumas coisas aí, né? Meu cara está meio fraco ainda. Eu percebo isso. Beleza? Agora que a esquiva a gente fica muito mais tranquilo, mais relax aí. De não levar porrada. Linda, garoto. Pode continuar. Bate, bate, bate. Está com dó, Chip, tá? Dá para ganhar dele nesse round ainda. Hum, levou para o terceiro, mano. Ó, assim ele não acerta, né, gente? Uai, errou tudo, mano. Qual é, Chip? Dá uma na cara dele. Bum! Pó! Linda, garoto. Ah, beleza. Finalizamos o cara. Vamos para a segunda luta. Se eu aguentasse até a quarta luta, cara, e ganhasse 15 pontos, ia ser um muito fuck yeah, velho. O problema é que esses alienígenas estão me batendo bastante. Eu não sei como, mas eles estão me batendo bastante. Apesar que agora a minha agilidade está bem alta, né? Aliás, com a esquiva eu quase não estou levando dano. Eu vou tentar... Se eu fizer essa luta 100% ou perder até 30 de vida, eu acho que eu consigo fazer mais duas tranquilo, velho. Eu acho, né? Vamos ver. Eu vou tentar ganhar os pontos de habilidades aqui dessas missões aqui, galera. Porque agora não tem muito o que eu faça para ganhar pontos de habilidade. E também, né, a gente fazer aí os pontos para ganhar os pontos de habilidade com as tartarugas, os crocodilos ninjas. Para a gente conseguir abrir novas habilidades. A habilidade que eu quero muito agora é deixar o nível 13 de agilidade bem estável, né? E daí eu consigo upar somente vigor, né? Que seria a resistência. Meter, por exemplo, um 15 de resistência. Então eu já tenho uma agilidade altíssima com uma poção mágica. Que daria um combo perfeito para ganhar várias lutas aí. Então vamos tentar fazer isso. Provavelmente vai demorar um pouco. Então esse vídeo, mais ou menos, no próximo vídeo eu já quero estar com isso pronto, beleza? Então talvez eu vou jogar em off, tá? Já vou logo avisando que provavelmente eu irei jogar em off até eu habilitar essa habilidade. Então o pessoal aí que está entendendo a série já entendeu qual que é o que eu estou propondo aqui e o que eu vou fazer. Então, para também não desenrolar muito, cara. Se eu gravar três vídeos, eu vou ficar três vídeos fazendo a mesma coisa. Vai ser chato pra caramba, né? Então vamos tentar fazer aqui do jeito que dá e beleza. Vamos lá. Eu acho que se eu perder no máximo uns 30 de vida desse cara, eu vou ficar com uns 80, né? Ou 70 de... É, 80 de vida. E vou conseguir ganhar muito tranquilo do próximo. Se eu tirar a resistência, você sabe que eu já ganhei, cara. É um fato isso. É, o problema é que agora ele bateu bastante, né? Eu queria terminar com pelo menos somente 80, né? É, o cara recuperou muita resistência. Eu não sei se eu aguento o próximo ou não, hein, galera? Agora ficou uma dúvida imensa, velho. Eu acho que eu não vou aguentar. Ele já tirou muita vida minha. Finaliza ele, vai, cara. O negócio é ir derrubando. E ele tá... Nossa, se eu perder essa, eu não vou ganhar nem recompensa. É satanagem, velho. Não, não vou perder, não. Se tudo der certo, não vou perder, não. Boa. O negócio é nós bater, cara. Bater, tirar a resistência do cara e pronto. Já era, acabou. Nossa, lindo, lindo. Eu derrubei na luna 3 vezes. Tipo, aí só tá muito monstro, velho. Boa. Finaliza esse cara logo. Pelo amor, velho. O cara vai me dar um combo aí, eu morro. Ele tá... É, beleza. 40 de vida, velho. Eu poderia arriscar. Cara, eu poderia arriscar, mas eu tô com muito medo. Com 40 de vida, mano. Eu acho que eu perco muito fácil. É melhor eu pegar os 10 logo e ficar quieto. Tá, beleza. A gente ganhou uma graninha, né? Uma graninha extra. E... Véi, eu tô com fama, né? Eu posso fazer esse trampo aqui. Que vai me dar 1.700 e eu compro 2 desse. Pro próximo aluta que eu fizer me dar mais bônus. Beleza? Então fechou. É... Vou tentar comprar 3 até. Apesar que eu acho que não vai dar. Perdi mais um pouco de agilidade e resistência. Acho que vai trabalhar hoje aqui. E eu vou comprar 2 daquele ticket. Daí eu vou passar 2 dias... Vou passar hoje, né? E amanhã treinando. E daí eu volto pra fazer outro filme e ganho mais pontos. Aí depois desse dia eu já vou pra ir, né? Pro... Ah... Eu não tenho fama, né? Aí eu preciso dar uma festa pra conseguir fama. Não, beleza. Vamos dar uma festa. Eu entendo que a festa não é tão boa assim pra recuperar... É... Colocar fama, né? Mas eu não tenho outra opção. Tenho que gastar minha própria grana pra meter essa fama aí. Espero que tenha café na geladeira pra gente não precisar dormir e aproveitar mais o dia. Porque hoje nós passamos o dia todo aí. Só fazendo isso... Isso prejudica, né, cara? Perfeito. Vamos comprar aqui. 1. É... Aumentou aqui uma... É, cara. Eu acho que eu consigo ganhar duas lutas aqui. Vamos lá. Na verdade eu cliquei errado. Mas já que eu tô aqui, mano. Vamos... Papo fudo dele. Eu acho que as duas lutas eu ganho de boa, né? Com 130 de vida. Na última... As duas primeiras lutas eu não perdi nem 100 de vida, né? Acho que eu perdi 80. Então... Se esse aqui me bater... E isso que eu tava usando... Somente... Eu tava com 3 de golpe e o cara quer recuperar essa mina. Eu não tava nem com a esquiva. Com a esquiva vocês podem ver que eu fico muito mais tranquilo aí, né? É... E galera... Eu vou tentar aqui pegar esses pontos de habilidade pra mim abrir o 13. Pra mim ter ponto suficiente. Aí eu vou meter 13 de agilidade. Vou... Crachar ali. Vou... Crachar não. Vou estabilizar ali nessa agilidade boa. E... Daí depois nós ver a continuidade aí do que a gente faz, beleza? Vamos lá. A gente vai ganhar desse cara aqui. Tamo de boa. Vamos lá. Vamos lá. Próximo round. Beleza. Vamos finalizando ele. Boom. Derrubou. Derruba, cara. É só um, cara. Você tá com miséria? Por que, Chip Tyson? Dá uma logo. Vai, mano. Boa, garoto. Boa. Vamos continuar aqui pra gente pegar mais 10 aí. Pra ficar bem legalzão mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Chip Tyson finaliza esse cara. Pelo amor de Deus, mano. É. Perder a gente não vai. Tá de boa. O bom é eu juntar um pouco mais de grana, um pouco mais de fama e comprar mais dois atributos pra mim ganhar muita habilidade quando eu fizer esses filmes aqui, né? Isso basicamente seria muito bom, né? O cara não acerta uma. Cara, nossa agilidade tá muito forte. Imagina no 13 bem paradão e com uma resistência altíssima, mano. A gente vai aguentar muita coisa. Vai aguentar e vai bater muita coisa. Porque além da gente aguentar, a gente esquiva. Fazendo a gente aguentar mais tempo ainda. E, além disso, a gente bate pra caramba. Olha aí esse combo de 36, garoto. 36. Finaliza logo, vai. Finaliza esse cara, vai. Boom. Agora, agora. Boa, maluco. Boa. Beleza. Então, galera. Agora a gente vai pegar o prêmio. Perfeito. Estamos com 33 pontos. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai meter aqui 3 de agilidade e abrir isso, tá? Depois disso, a gente tem aqui um devolve o adversário, mesmo que ele causando início da fase de ataque. Ou um fã. Cada vez que você esquivar de um ataque, a chance da sua agilidade é aumentar em 10%. Há chances. Foda-se. Essa é uma habilidade perfeita. Então, eu vou ver se eu tenho um café, mano. Vamos tomar dois cafés aqui. E deixa eu ver o que eu faço. Bom, beleza. Aqui eu tô só com vida baixa. Recuperar um pouco da nossa vida. E, galera, acho que eu posso fazer as duas entregas hoje, né? Já que eu tô meio à toa. Pra gente ver o que a gente já descobre. Então, vamos lá. Vamos fazer duas entregas pro casei. Vamos lá. Entregar a pizza. Tchuc, 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 tchuc. Tio a linha na motinha. Pá de casacão. É... Capacete do... Do tigrezinho, né? Beleza. Tô... Tô... Né? Olha só a velocidade, ó. Rapaz, o cara ali é um malabarista, mano. Ele carrega seis caixas de pizza sem ter caixa nem nada. Você tá achando que o cara ali tem caixa? Não tem, mano. O cara ali... É foda. Parece que a pizza é apimentada. Assim os negócios vão bem. Você quer provar a pizza apimentada? É por minha conta. Sim, deve lá vai uma. Beleza, aí agora a gente vai lá pro de novo. Falando nisso, tem um pedido especial que precisa ser entregue. Sem problemas fazer. Eu cuido dele. Pega. Acho que você é o terceiro da fila. Aparece, Gabe? Ele não vai aparecer. Foi mal. Mas eu vi uma placa que dizia pra derrotar o Gabe. Ok, nesse caso eu acho que é justo que você vença automaticamente. What the fuck? Aprovado, você querido? Essa foi fácil. Então você deve estar preparado para separar o nosso quarto irmão, Steve. Você deve eliminar o último jacaré ninja, Steve. Galera, agora eu... Agora eu fiquei com medo. O cara regou, né? O cara falou, não, não. Não, 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 não. Moço, moço. Tá suave. Só que o seu suave agora será o pior depois. É, mano? Então, velho, a gente agora vai... Eu tô preocupado, velho. Como assim, mano? Eu perdi bastante, galera. É normal a gente perder essa quantia aí. E beleza, galera. Então agora o que a gente vai fazer? Vou dar uma focada na agilidade. Vou meter um 13 bonito. Vou upar a habilidade. E depois que eu upar essa habilidade, mano, já era. Só falo isso, já era. Porque daí eu vou focar bastante a minha resistência, que abaixou muito. Eu não tô dando conta. Eu mesmo avisei, cara. Eu não tô dando conta de upar os dois. Tá diminuindo demais. Então estabilizar no 13 vai ser a melhor coisa que eu faço. Eu posso esquecer aqui o vigor por uns dias. Depois eu vou pegar em cima dele bem tranquilo mesmo. Então... O pior é que é assim, cara. A maioria das habilidades que eu upo vigor, né? Que é a resistência. A gente acaba upando aí também a agilidade. Então provavelmente eu vou perder essa agilidade que eu vou upar. Mas vai ser mais ou menos nesse ritmo aí. Nesse ritmo. Não tem muito o que eu fazer de diferenciado. Então, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Por quê? Por dois motivos. Vamos deixar pro próximo vídeo. Quem será esse jacaré? E no próximo vídeo eu já volto com 13 de agilidade. Fechadinho, como eu quero. Bem bonitinho. Pra gente começar a focar mais em outras coisas. Outra coisa que eu tô pensando. Dê a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês acham de eu meter um 8 de força? Assim, 4 de força até o momento tava bom. Só que agora eu tô pegando uns caras mais difíceis. Uns caras que talvez um golpe mais forte faça eu ganhar a luta. Então um golpe vai fazer diferente. Um golpe mais forte. Então eu posso colocar um pouco de força. Mesmo não habilitando habilidades de força. Somente para o golpe ser um pouco mais dolorido. Vamos falar logo assim. Então deixe seus comentários aí. Críticas, dicas, sugestões. Qualquer coisa do tipo. Fiquem à vontade. Deixem aí no chat. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça e dê seu feedback. Deixe o seu like aí também. Que é muito importante na divulgação do vídeo e do canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Fique sempre atento às novidades. Se você ainda não viu o vídeo anterior. Daqui a pouquinho ele vai dar uma passadinha aí na tela. Aí do ladinho. Aí em cima na verdade. Você clica lá e assiste também. Tá muito bom. Valeu galera. Um grande abraço aí. Até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho